Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um gameplay do Magic League A3 Online jogando novamente de Affinity nessa quinta-feira deliciosa. No último vídeo nós caímos contra um W-Control, vamos ver contra quem nós caímos hoje quando encontrar uma partida legal. Eu volto. Ok, nós ganhamos no dado, como de costume, estamos jogando contra o Atom Heart Mother. Eu quero jogar primeiro. Essa mão está ok. Espero que o cara não quite no meio do vídeo de novo. Lá, lá, lá. Bom, estaremos começando aqui, o cara manteve a mão de sete cartas, nós vamos começar de Chromatic Star. Vejamos contra o que nós estamos jogando contra. Provavelmente o W-Control faz parte. Nós vamos agora de Carapace Forger. Vamos passar o turno para o nosso amigão. Próximo turno já tem o nosso amigo Mirror Enforcer. Legal. Vamos primeiro atacar. Tá, agora é o seguinte, vamos descer nosso terreninho. Temos quatro, cinco, seis, sete. Agora deixa eu ver. Se eu gerar o humano aqui e descer isso aqui. Eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete igual. Então tá, tá, beleza. Tá, beleza. E dá para descer isso aqui pagando duas manas. Então tá legal. Temos um início bem bom aqui, tá. Torno três, já temos nove de poder na mesa e quatro de dano na mão. Mais de dano na mão agora, para falar a verdade. Vamos atacar aqui. O que esse cara vai fazer? Vai dar uma Doom Blade. Tá tranquilo? Não está favorável, apenas tranquilo. Vai tomar cinco ainda. Será que eu aproveito para dar oito de dano nele agora, cara? Não, 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 não. Acho melhor não. Vamos segurar isso aí. Vai que ele desce um bicho que incomoda. Vamos com calma. O cara tá de controle, mas a gente não precisa se desesperar também. Posso levar counter nos Galvênic Blast? Posso, mas é um risco que a gente corre. Meu Deus do céu, o que que é isso? Bom, novamente vamos atacar primeiro. E agora eu vou fazer isso. Vermelho. Draw. Spring Leaf Drum, legal. Vamos dar quatro de dano nele. Vamos tentar dar quatro de dano nele. Vamos descer uma Spring Leaf Drum. E tudo atende a no próximo turno nós ganharmos. Mystical Teachings. O que que ele vai fazer? Pegar mais um kill para isso aqui, talvez. Ou alguma coisa que ganhe vida. Crypt Incursion. Talvez algumas listas usam. Murder. Homicídio. Que legal, velho. Beleza, ele vai matar isso aqui. Nós ainda ganhamos. Ele vai gastar três manas. Se ele descer uma land desvirada... Aí eu me preocupo um pouquinho mais. Ah, então tá de boa agora. Porque ele vai gastar três manas no Murder e a gente continua ganhando. Deixa eu descer um Flare Husk. Isso vai ser bom. A gente vai bater agora. Vamos levar um Homicídio aqui. E o cara não vai bloquear? Ah, ok. Ok, eu vou virar uma criatura vermelha que eu controlo. E vamos dar um Galvanic Blast. E vamos ganhar o Game 1. Ok, contra o B-Teachings com certeza isso aqui é muito bom. Isso aqui é bom contra a Gourmet Angler. E o Relic também é sensacional. Agora o que nós vamos tirar? Flare Husk morre pra desfigurar. Mas ainda assim eu acho bom. Eu vou tirar um Prophetic Prism. Nossa, isso aqui não é tão bom assim não, tá? Um Totcast. A Tog. Nossa, a Tog tá morto nesse jogo, cara. Vou tirar dois A Togs e um Fling. Tem que tirar bastante coisa ainda. Galvanic Blast eu acho bom. Vou tirar um Flare Husk. Duas Relic tá legal. Como eu tô tirando Flare Husk, eu acho que vale a pena tirar uma Spring Leaf também. E quatro Diornei é muita coisa. Quatro Diornei de fato é muito. Na verdade eu vou deixar só dois Diorneis e vou retornar um Flare Husk. Vamos lá. Parece que eu saideio meio na loucura assim, tá ligado? Mas, enfim, eu crio uma linha lógica na minha cabeça que nem sempre funciona. Ok, vamos ver que Mulligan é uma mão sem terrenos. Não é uma mão jogável. A menos que você esteja no One Land Spy, né? Mulligan. Agora vamos manter. Topo. Vamos começar de Spring Leaf Drum. E agora? Agora complica um pouquinho. Beleza. Vai ficar assim mesmo. Talvez fosse interessante descer o Carapaz Forger pra baixo, porque eu não tenho Mana Verde. Mas ainda assim... Ainda assim... Deixa eu ver. Quatro, cinco, seis. E agora? Vamos tentar. Olha. Interessante. Vai levar counter. Com certeza vai. Beleza. E eu vou dar um counter nisso aí. Entrou! Mas vai morrer agora também. Beleza. Não vou ter como fazer mais nada nesse turno. No próximo turno a gente vai poder descer o Mirror Enforcer. Mas... Isso aqui vai morrer logo, tá? Doomblade... Qualquer coisinha assim ele morre. Ok. Isso é muito bom, cara. A gente vai poder bater um turno, pelo menos. E vamos ter um turno livre pra fazer o que nós quisermos. Ele vai ganhar um ponto de vida, claro, né? Essa carta aqui é muito forte, cara. Agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos lá. Não. Pera aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos deixar assim. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu não quero descer esse Mirror Enforcer ainda. Eu quero dar o Dispel no Kill que ele vai dar agora. Ok. Draw não me é problema. Draw não me é problema. Vamos atacar aqui. Tá indo a onze. Ótimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixa eu ver, então, se eu for descer isso aqui. Eu vou precisar de duas manas. É acessível. Vai levar Counter. Não levou Counter, velho. Eu realmente não sei como é que ele vai fugir disso. Eu vou dar uma Dispel nessa Mystical Teachings. E agora complicou pro cara. Bastante, eu acho. Não sei se tem como ele lidar com três criaturas 4x4 de uma vez só. Ele pode continuar ganhando vida. Eu acho que ele esqueceu de ganhar vida no último turno disso aqui, inclusive. Ok. Ele tem outro Mystical Teachings. Então, ele vai conseguir encontrar uma Doom Blade aí. Ou alguma outra coisa do tipo. Doom Blade. Tá indo a seis ainda. Beleza. Podemos conjurar sem problemas o nosso Journey agora. Se ele gastar o próximo turno descendo um Grommet Gangler, é GG, basicamente. A menos que ele anule o Journey. Não foi o caso. Fechou? Não, né? Óbvio que não. Um Recap no Mystical Teachings para outra Doom Blade, levando ele a três. Não, para um Devour Flash. Certo. E agora o Frogmite cairia muito bem. Nossa, mas cairia bem demais. A gente ganharia se tivesse descido o Frogmite antes. Mas, como é que eu vou saber, né? Não tem como saber. Vou sacrificar... Tanto faz, eu acho. Vou sacrificar isso aqui. A minha cara agora de, meu Deus, fiz merda. Mas faz parte, rapaziada. Eu não acho que foi jogada errada. Não iria imaginar que o cara tinha um Devour Flash no deck. Eu uso no meu UB, mas... Eu uso só um e eu nem uso Mystical Teachings. Tem que começar a usar. Tô vendo que é bem forte. E ele concedeu o jogo? Tá certo. Bom, então nós ganhamos. O Game 1 foi bem tranquilo. O Game 2 também. Acabei descendo o Frogmite depois, mas não acho que foi errado. Deixa eu ver se ia demorar muito pra gente comprar o nosso Geovenic Blast. Pelo jeito, sim. Tá, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. O Affinity contra o UB. Quanto tempo deu? Deu pouco tempo, eu acho, né? Bom, então não deixem de clicar no gostei e se inscrever no canal. Não deixem de me seguir nas redes sociais que estão aí na descrição do vídeo. Eu sei que vocês estão afim de trocar uma ideia comigo. Eu sou um cara muito legal, eu juro. Não. Mas, é sério. Deem uma olhada aí na descrição. Tem bastante coisa legal. Meu Patreon tá aí também pra quem quiser dar uma força pro canal. Apoiar um pouco a produção de conteúdo em português de Magic. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço e falou!